Estranho O som que eu ouço são as gilhas do teu vocabulário Estranho é pensar tanto no seu ao estar azul Estranho é lembrar que o bairro da Ancelarão geraça Descrito o sorrir Quando chego ali e entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Se o ao estar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua como eu ainda não tenho seus direitos O tom que eu canto, minhas músicas pra tua voz parece exato Estranho é pensar tanto no seu ao estar azul Estranho é lembrar que o bairro da Ancelarão geraça Que não terminamos ontem Que não terminamos ontem Ficou pra laranjeira Satisfeito o sorrir Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Ficou pra hoje Ficou pra hoje É